A pesquisa divulgou que 20% das brasileiras não vão ao ginecologista com frequência. A falta de cuidados com a saúde pode elevar o risco para doenças graves. A maioria das mulheres considera que zelar pela aparência é prioridade. Mas e quanto ao cuidado com a saúde? A maior parte delas também está atenta a essa questão. Mas há quem não veja tanta seriedade no assunto. Pelo menos é o que aponta a pesquisa da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. O levantamento do Datafolha entrevistou mais de mil mulheres em 129 municípios. E descobriu que 20% delas não vão ao ginecologista com frequência. Daniele já viveu essa realidade. Acho que eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Por vergonha, a ginecologista me deu um pochãozinho de orelha. Segundo a pesquisa, mulheres com esse tipo de comportamento se consideram saudáveis, mesmo sem avaliação médica. E não acham necessária a consulta. O levantamento indica que a primeira conversa com o ginecologista só acontece com mulheres que têm, em média, 20 anos de idade. O risco é que essa procura tardia inibe o trabalho de prevenção que os médicos realizam. Faz com que a mulher esteja vulnerável a alguns problemas na saúde. Hemorragias, diabetes, uma alteração da prolactina, desse hormônio, por alguma patologia junto a essa glândula hipófise. Só que isso pode virar um tumor. Na era digital, a tecnologia contribui com a manutenção da saúde feminina por meio de aplicativos. No entanto, a especialista alerta. Se ele não for preenchido adequadamente, ele vai passar informações erradas. Casada e mãe de duas filhas, Daniela encontrou outro modo de se manter saudável. Ela pratica o método Billings, técnica natural de mapeamento da fertilidade da mulher. Durante o ciclo, a mulher passa por vários tipos de sensações na vagina mesmo. Faço anotações diárias, sempre à noite. E aí eu consigo perceber em que fase eu estou durante o meu ciclo. Não somente para ter filhos ou para ir se passar uma gravidez, mas também na saúde da mulher, o Billings também consegue dar essa clareza. Com essa rotina, a ida ao médico não é só uma opção. Precisamos nos cuidar.